Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Ai, cara Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter